Com o céu estrelado Com o mar a perto, som do ar sonhando Com o amor, com o amor Solidão contigo Coração abrigo todo dia Toda noite, tudo pode e nada deve Cada dia a vida leve Com o amor, com o amor Com o céu estrelado Com o amor, com o amor 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 Com o céu estrelado Com a lua iluminada Com o amor, com o amor Com o mar a perto, som do ar sonhando Com o amor, com o amor Solidão contigo Coração abrigo todo dia Toda noite, toda noite, tudo pode e nada deve Cada dia a vida leve Com o amor, com o amor, com o amor, com o amor Com o céu estrelado Com o céu estrelado, com a lua iluminada Com o amor, com o amor, com o amor, com o amor Com o amor, com o amor, com o amor, com o amor A CIDADE NO BRASIL